que louca, amiga, minha amiga, meu Deus, amiga, amiga, será que a Larissa pulou da janela do apartamento, o que é, eu sou louca, eu tô aqui, meu filho, o senhor dá uma janela, mas eu tô aqui, como assim, eu pulei da janela do apartamento, ei, amiga, Larissa, amiguinha, Letícia, gente, gente, mas o que que está acontecendo, será que sequestraram a Larissa, eu ouvi falar que tem uns casos de sequestro, e minha mãe não viu, eu tô aqui, ei, amiga, ei, ai gente, o que que tá acontecendo, por que ela não me vê, eu tô aqui, vivinha, se minha mãe não viu, se ela não passou lá, alguma coisa tá acontecendo, gente do céu, não, não aconteceu nada, eu tô aqui, o vento, o vento, o vento, ai meu Deus, eu tenho que, eu tenho que conversar com a minha mãe, ai, meu Deus, o que que eu faço, eu tenho que passar, já sei, vou ligar, vou ligar, não, vai ligar pra ninguém, eu tô aqui, vou ligar pra carlinha, eu tô aqui, ei, 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 amiga, alô, amiga, carlinha, então, amiga, aconteceu um negócio estranhíssimo aqui, só vou ficar de ouro, aham, eu não falei pra você que hoje eu ia fazer um trabalho de escola com a Larissa, então, a Larissa veio aqui, cada comigo, mas eu tô aqui, tô aqui, nós começamos a fazer o trabalho aqui, e eu começamos a fazer o suficiente no quarto, a gente vai fazer um cascunho, menina, você acredita que aquela safada da Larissa, safada? ela me abandonou, ela me levou sozinha contra ela, e não sei como que ela saiu daqui, eu tô aqui, sua louca, retardada, parece que não tem olhos, nem minha mãe viu, eu acho que ela tá aprontando bem, eu deixo, eu nunca confiei naquela menina, nunca confiei, nunca, nunca. Isso é amiga? Aham, tá, eu vou dar uma olhada lá no quarto do diósono, vai que ela escapou e foi lá tirar um cochilo, né, tá bom, amiga? Não, nunca, eu estou aqui pra estudar, ei, mãe, ei, ei, ei. Depois a gente conversa, ei, ei. Tchau, beijo. Mas o que que está acontecendo, amiga? Ei! Ai, meu Deus, essa menina é louca Meu Deus, é louca mesmo, só pode Por que que ela ligou até pra minha amiga, pra outra amiga dela? Isso não é amiga de verdade Ai, meu Deus E agora, como que eu vou fazer o trabalho sozinha? E por que que ela não conseguiu me ver? Será que eu morri? O que que aconteceu? Ai, meu Deus Vou tomar mais um carinho daquele choco Ufa, descansei mais Meu Deus, mas o que que aconteceu? Eu, eu, mas por que que ela não consegue me ver? Ai, meu Deus Por que, o que? Eu, eu Eu tô viva Eu tô viva, olha Ó, eu aqui Eu aqui Eu, mas por que ela não consegue me ver? Ai Meu Deus do céu Ai, melhor eu continuar estudando Mas a menina deve ficar louca Deve ter Ela que deve ter morrido E tá achando que eu tô morta E tá achando que eu não tô aqui Tá achando que eu pulei da janela Tá achando que eu sou louca E aquilo também não é amiga de verdade Ai, que custa agora ter uma amiga daquele jeito Ter que estudar sozinha e fingir que não tá vindo a gente Por que que ela faz isso? Tá fingindo que não tá vindo a gente? Mas é, viu Aquilo que não é amiga de verdade Ai, meu Deus Agora custa esperar aquela doida De novo pra me dar o meliscão Será que eu morri? Mas Ai, me deu o meliscão do nada Eu tô viva, eu tô aqui Letícia Letícia Eu coloquei o meu experimento Ué Nossa, experimento? Não Mas, nossa, eu já tinha Juro que tinha colocado aqui Letícia, você viu que a mamãe colocou? Toda mamãe colocou o corpo dela com os experimentos? Nossa Aqui O que? Experimento? Isso não Letícia Letícia Nossa Letícia E isso é o meu suco Letícia Onde? Onde foi parar essa menina? Onde foi parar essa menina? Pera aí Meu suco Mas o que? Letícia Oi, mamãe Filha Aquele experimento deu o que tava na sala Qual, mamãe? O meu corpo foi o experimento que tava ali na sala Qual, mamãe? Não sei Ah, mamãe Eu não sei Aquele, filha Um corpo verde que tava lá no experimento Será que eu bebi o experimento? Onde se eu perguntou Onde foi o que tava, o que tava lá noажу? Eu não sei Quo Deixa eu perguntar Não sei Ali